Ficando! 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 Ficando, homem! Hoje de graça, gente! Eu não acredito nisso, né? Essa barra é uma curva, mano? Vou trocar na cabeça. Mas eu vou trocar aqui, meu irmão. Vão voltar na cabeça, mano! O que mais perigoso? Ronda, manhã. 10h30. Tá um calor aqui de quando é insano. Pissando! Carreco no meu peito, o meu time afanjosa! Tô saindo correndo, galera, com 20 minutos do segundo tempo. Salve, salve, meus queridos, se ligam, estamos aqui no interior de Goiás, olha essa vista sensacional, essa cachoeira e hoje vamos gravar os maiores clássicos aí do Brasil, Goiás e Vila Nova, direto da Serrinha, que paisagem aqui no interior de Goiás, estamos aqui entre Goiânia e entre Brasília, duas horas de Goiânia, vamos pegar a estrada, a qualidade é grande, Goiás e Vila diretamente da Serrinha, bora comigo! Olha essa paisagem aqui, Corumbá, que nós estamos indo, a gente estava no sítio aí do Tiagão, que fica entre Brasília e Goiânia, duas horas de Goiânia, olha essa cachoeira, coisa mais linda! Galera, indo pra Goiânia com os monstros aí, e aí? As criatativas, Raiz, Derby do Serrado, coisa linda, Goiás e Vila Nova, infelizmente, doce da única, né? Infelizmente, por causa das brigas, mas vai ser um jogão! Aí demais, e você, Azafzão? Pelo menos sairemos vivos, né? Então é o lado bom dessa novidade, ser torcida única, né? E abaixo do Goiás, você é de vermelho aí! Não, isso é um mero detalhe! Você vai ser futurista da rodada! Estou aqui, na expectativa, cidade máxima, do São Paulo, mais pena, ser torcida única, né? Rapaziada, torcida do Goiás, que estamos chegando, mais alguns quilômetros aí pra Serrita, uns dois quilômetros, a torcida do Goiás aí, ó! Torcida aí fazendo a caminhada, todo mundo fardado aí, um dos climas mais perigosos aí do Brasil é Goiás e Vila, galera! Uma vez eu vim aqui, realmente, é um clima complicado nas ruas aí, igual andar de vermelho aqui já complicaria, né, Azafz? Por que eu, cara? Eu não fiz nada! Eu tô de boa aqui, tô de boa aqui, tô de boa, 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 tô de boa! Eu só tô aqui, eu não sei nem que eu tô aqui, nem que o futebol gosto! Proximidades do estádio aqui, da Serrinha, que fica numa localização bem daora! Ali já vemos o estádio, ó, que bonito! A sede aqui do Goiás, que daora! Expectativa pro Clássico hoje, expectativa pro Clássico hoje! Hoje é um jogador, vai ser difícil, dois a um, Goiás! Dois a um, dois a um! E a rivalidade é grande, hein? Muito grande! Foi esse jogão! Um abraço pra todo mundo! Ô, tamo junto, valeu, pô, é nóis! A rivalidade é que o bicho pega, e o dia de Clássico é guerra! É guerra! Clássico não se joga, Clássico se ganha! Olha lá, ó! Infelizmente, você não vai pegar o bandeirão, bandeira, porque tá proibido, mas você vai pegar a bateria, vai pegar muita coisa legal! Olha aqui, ó, já entrando no estádio da Serrinha aqui, os corredores, o pessoal vendendo a camisa, aqui também, ó, tudo, os bares! Vamos pro estádio da Serrinha! Vem entrar no tiro esse tempo, que é o clássico goiano aqui, galera! Olha lá, Goiás e Vila! Goiás, tá gravando pra primeira vez que entra no estádio esse clássico, conhecendo a Serrinha! Eu sou Goiás esporte clube, eu sou Goiás, eu sou Goiás e vou cuidar! Cada vez a força jovem cresce mais, eternamente serei Goiás. Pra te ver, sou sempre o primeiro, me dali, me dali, me dali, me dali, me dali. Sou Goiás com muito amor. Clássico, Clássico Goiânico aqui em Goiás. Olha que daora esse estádio na Serrinha, galera. Aqui eu marquei bancada, aqui também, dois anéis, lá atrás dos prédios. Uma região muito boa, a região da Serrinha. Olha aqui o setor da força jovem do Goiás. Muita gente de branco, padronização muito boa na torcida. Galera, está um calor absurdo, o jogo 10h30 da manhã, 10h30. Está um calor aqui de Goiânico, é insano. O espaço muito daora aqui na Serrinha, são os prédios em volta. O pessoal fica amarote, podendo ver, os pessoal assistindo. Tem também aqueles ali, aquele ali deve ser bom. Tem lá atrás também, muito prédio com visão para o estádio. Os campos ali, olha, eram onde tinham escolinhas do Goiás. E agora, com a reforma aí da Serrinha, leva mais espaço. Olha o clima do clássico que vem aqui, galera. põe bem! Isso, pega! Olha o clima do clima! Putadão da torcida ali, olha. Puxando aqui a força. Muitas vezes chorei, também festejei, que fosse a cantar Nada pode avalar, tudo que eu sinto por você Só mais de aí, pouco forte, pouco forte É, tudo vai morrer, tudo vai morrer É clássico aqui, meu Deus, é clássico brasileiro Carrego no meu peito, o meu time apaixonado Eu sou da força jovem, a maior do meu estado E quem fica parado vai tomar o tá ligado O tá ligado, o tá ligado Sai, sai da frente Sai que a força jovem é chapa quente Sai, sai da frente Sai que a força jovem é chapa quente Da capital E também a ver Sou a força jovem O terror aê A força é nós aê Meu querido, o seguinte, você que mora aqui em Goiânia Se inscreva no botão vermelho aqui embaixo que é de graça Se tiver bastante inscrição, eu volto aqui pra Goiânia Pra fazer um vídeo do Goiás, pra fazer vídeo do Vila e outros times Então você morador de Goiânia, se inscreva no botão vermelho aqui embaixo O meu bando sagrado Camisa do verdão Maior do centro-oeste Nossa torcida é show Cantando e vibrando Medindo mais um gol Sou verdão, sou verdão Sou verdão de coração Sou verdão, sou verdão O que foi isso, cara, o Goiânia? Olê, 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 canta é Eu canto, eu sou o Goiás, até morrer, olê, olê Não, não, não O jogador do Goiás expulso Tinha uma amarela, tomou o segundo e tá expulso É brincadeira, eu previ, eu falei pra seis minutos Você falou, você falou Ele é muito orgulho, amor Tá ligado, tá ligado, tá ligado Eu acho um splat muito da hora aqui Tem jogo muito legal da Serrinha mesmo Vendo toda a região Com o Paulo e o Fé da Pernambuco, não é por isso Toda a cidade espada é de cadeira de neném Não, 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 não Pertamôs 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 Que golaço do Goiás, meus queridos! Aqui cheio com caramba de corredores, o pessoal comprando cerveja, tem demônio pra tomar água ali também Aqui o barro com o escurrão ali do Goiás, daora o clube aqui da Serra Índia de clássico, bem bacana, bem bacana Olha o assunto, olha o Paraguai junto lá, você ainda não tá? A infusão ali com o vivo, já foi privilegiada mesmo, ó, estágia bem bacana, bem compacta Bora! 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 Fala! 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 Olha esse fantasma ali, ó, o amor da nossa bandera, para nós! A maior do mundo! Já conheceu de um Serrinha, mas tem o nome de Cailé na terra e ele também tem uma homenagem ele a ele, ó Nossa, segurança do Guésia, eu não vou pro na cabeça. Sai um vlog no YouTube dele. Foi no jogo do Wessia Segurança e olha no que deu. Você pode pegar essa? Sim. O que é isso aqui? É queijo? Queijo de graça no estádio, não acredito nisso. Queijo de graça no estádio, alguém já tinha visto isso? Queijo de graça no estádio. Queijo de graça, queijo de graça aqui no estádio da Serrinha do Wessia. Olha como é o setor das cadeiras aqui do Serrinha. Queijo de graça. Queijo de graça. Todo mundo de branco praticamente, vendo a visão da reta. Olha que bacana. Naquele setor lá seria a torcida do Vila. Porém, clássicos aqui em Goiânia são com torcida única. Então, infelizmente, não estão podendo mostrar a torcida do Vila. Porque não tem torcedores visitantes aqui no Clássico hoje na Serrinha. Olha que engraçado. Dessa parte pra cá, o pessoal fica em técnico no Vila. E dessa parte pra lá, o pessoal fica sentado. E aí, como é que tá? Coloca o palpite aí pra terminar esse jogo. No finalzinho, vou fazer mais empatado. Olha aí, vocês conseguem tomar a dimensão do quanto os pés ficam próximos ali. Tá vendo? Agradecer meu parceiro Matheus, um torcedor. Pelo mundo aí que me deu esse bonézinho. Da hora demais. Me salvou nesse solzão aqui, ó. Galera, aqui a situação é o seguinte. Eu vou ter que sair agora com uns 25 minutos do segundo tempo. Porque eu vou sair daqui, vou direto pro aeroporto. Tenho voo 1h20. Eu tenho voo daqui uma hora pra São Paulo pra fazer lá 6h30 o Clássico Majestoso São Paulo e Corinthians. Eu vou fazer dois clássicos no mesmo dia em duas regiões diferentes do Brasil. Eu deixei as minhas coisas ali na ala médica, cara. Tô com duas malas aqui de viagem. Que é isso, galera. Vim com duas balas do estádio. Os caras muito gentilmente me deixaram botar no posto médico ali, ó. E tá chegando o Uber. Tem que sair correndo daqui pra ir pro aeroporto. Vai dar certo. Vai dar boa pra gente conseguir chegar a tempo. Opa, beleza? Dragão do Atlético-NN. É? Você prefere que ganhe entre os dois? Qualquer um dos dois aí, meu irmão. Qualquer um? 35 minutos de jogo. Segue 0x0, galera. Então, não perdemos nenhum gol até agora. Estamos na saída pro aeroporto. O Goiás chegando ali. 88 minutos. Mas continua 0x0. Não perdemos nenhum gol até agora. Cara, expulsa o jogador do Vila. Agora tudo igual ali. 90 minutos de jogo. Agora o Goiás tá com o mesmo número de jogadores do Vila Nova. Falta pro Vila, hein, galera. Finalzinho de jogo. 48. Vila Nova tem falta aí. Tá 1x0 pro Goiás. Não perdi nenhum gol ali. Acabou ficando mesmo no 1x0. O Porto, consegui chegar a tempo inscrito. Consegui. Vamos pegar o voo pra São Paulo. Não dá pra ouvir nesse lado. Consigo chegar pro jogo agora. Pô, consegui gravar esses dois jogos no mesmo dia. Goiás e Vila, São Paulo e Corinthians. E permanecer sempre na paz, né? Mesmo com a rivalidade gigantesca que tem aí entre Goiás e Vila Nova, a gente tem que ter um futebol sempre com paz. Perante Deus, somos todos irmãos. Independentemente do time, somos todos irmãos. Então, isso que é importante a gente ter clássico, ter rivalidade, mas ter paz sem briga nos estádios. Foi uma honra, uma pena ser torcida única, né? Só consegui gravar uma torcida ali, mas espero voltar em breve também. Então, obrigado a ser torcedor do Goiás, ser torcedor do Vila, ser torcedor de outros times. Um forte abraço. Tamo junto.